Salomão Vieira Você pode estar chorando, mas Ele é o Deus que faz Mesmo estando em aflição, Ele é o Deus que faz E se o mar estiver à frente, Ele é o Deus que faz O mar se abre pra você passar Ele é o Deus que fez da vida em seis gigantes Está descendo aqui agora, nesse mesmo instante Te chama pelo nome, Ele vai te tocar Tudo isso pra provar que Ele é o Deus que faz Você pode estar chorando, mas Ele é o Deus que faz Mesmo estando em aflição, Ele é o Deus que faz E se o mar estiver à frente, Ele é o Deus que faz O mar se abre pra você passar Ele é o Deus que fez da vida em seis gigantes Está descendo aqui agora, nesse mesmo instante Te chama pelo nome, Ele vai te tocar Tudo isso pra provar que Ele é o Deus que faz Mesmo que muitos te digam, não dá mais Mesmo que muitos te digam, não dá mais E o que resta pra você é só chorar Acalma teu coração, não desista de lutar Se Ele prometeu na tua vida, Ele cumprirá Você pode estar chorando, mas Ele é o Deus que faz Mesmo estando em aflição, Ele é o Deus que faz E se o mar estiver à frente, Ele é o Deus que faz O mar se abre pra você passar Ele é o Deus que fez da vida em seis gigantes Está descendo aqui agora, nesse mesmo instante Te chama pelo nome, Ele vai te tocar Tudo isso pra provar que Ele é o Deus que faz E Ele vai fazer, ninguém vai entender O culto de ação de graças vai acontecer A promessa não é minha, a promessa é de Deus Pode até passar o tempo, mas cumpriu o que prometeu Ele vai fazer milagres, curar, batizar, renovar Sinta Ele aqui neste lugar Não importa quanto tempo passe O que Ele falou acontecerá E você pode estar chorando, mas Ele é o Deus que faz Mesmo estando em aflição, Ele é o Deus que faz E se o mar estiver à frente, Ele é o Deus que faz O mar se abre pra você passar Ele é o Deus que fez da vida em seis gigantes Está descendo aqui agora, nesse mesmo instante Te chama pelo nome, Ele vai te tocar Tudo isso pra provar Que Ele é o Deus que faz Deus que faz Deus que faz Deus que faz Deus que faz